De que adianta eu ficar pensando sempre em você? Se brigamos tanto e eu sei que um dia posso te perder. De que adianta eu ficar dizendo que te amo tanto? Se você não teve, nem por um momento, pena do meu pranto. Se não existe nada, então eu posso ir. Você me deixa triste, não fico mais aqui, aqui, aqui. Você já me disse que vai ficar triste se eu te deixar. Mas eu não entendo se até agora não me soube amar. Vou ficar sozinho, mas o meu caminho tenho que seguir. E talvez um dia, nova alegria, eu volte a sentir. Se não existe nada, então eu posso ir. Você me deixa triste, não fico mais aqui, aqui, aqui. E então pra sempre eu cheguei agora a triste conclusão. Que você não pode nunca mais ser dona do meu coração. Sei que vai ser triste, mas infelizmente tudo se acabou. Vou pelo caminho onde muita gente triste já passou. Se não existe nada, então eu posso ir. Você me deixa triste, não fico mais aqui, aqui, aqui. Você me deixa triste, não fico mais aqui. Vou pelo caminho onde muita gente triste já passou.